Espinhos Espinhos Esporas Sobre a renda labirinto Pedra do meu peito A bela manchaga A ferradura de prata Casco, os fininhos A aurora E cavaleiro castanho Com o meu pelo moreno E freio E calmancha de sangue Gavião Cara donzela Cachorro que Dulce a gueta Sobre a cama Camarinha Espinhos Espinhos Esporas Sobre a renda labirinto Pedra do meu peito A bela manchaga Espinhos 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 Sobre a renda, labirinto, pedra no meu peito, aberto e chaga Lé só o cheiro de alfazema, balas, copos e aguardente Marcas rasgando o corpete, suspiro, parto, criança Hoje eu vi Nokia de fundo, das dores doida de estrada Eu do olho solto no zare, conheço a morte e a paixão Conheço a morte e a paixão Conheço a morte e os espinhos Espinhos, esporas Esporas sobre a renda, labirinto, pedra no meu peito, aberto e chaga Amor E agora a renda, labirinto, pedra no meu peito, aberto e chaga Terra pura de prata, castro finito, aurora Que cavaleiro, castanho, corte teu pelo moren Preu, preu, calma, mancha de sangue Avião, cara, donzela Cachorro que não se aqueta Espinhos, esporas sobre a renda, labirinto, pedra no meu peito, aberto e chaga Amor Espinhos, esporas Sobre a renda, labirinto, pedra no meu peito, aberto e chaga Amor Espinhos, esporas Para Sobre a renda, labirinto, pedra no meu peito, aberto e chaga A renda, labirinto, pedra no meu peito, aberto e chaga Sobre a renda, labirinto, pedra no meu peito, aberto e chaga Tchau, tchau!